Boa noite, estamos aqui ao vivo para mais um Alcance Mais, você é muito bem-vindo aqui conosco. Nós estamos nesse tempo diferente para todo mundo, isolados, mas a gente ainda continua sendo Igreja de Cristo, vitoriosa, e sabemos que temos essa promessa de que por Deus e através dele nós temos um só Espírito, um só amor, uma só fé, amém? Juntos somos a Igreja do Senhor e nessa noite estamos aqui para mais um bate-papo e nós vamos falar, você já deve ter visto o tema, quando Deus diz não. Nessa noite a gente quer falar sobre as tempestades que a vida nos traz e a palavra de Deus é recheada de coisa boa, por exemplo, Efésios 6,13 vai falar do dia mau, Eclesiastes 7,14 garante que existem dias bons e dias ruins, o próprio Senhor Jesus nos alertou, nesse mundo vocês terão aflições. E a gente quer entender questões como essas, Deus diz não, os planos do Senhor são de bem e de paz para nos dar um futuro de esperança, então aonde encaixa o dia mau? Se a palavra de Deus fala que a gente pode comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por que existem alguns revezes da vida que acontecem que muitas vezes nos tiram o chão? Então a gente vai tratar desse assunto e para isso a gente tem aqui essas pessoas incríveis, pastora Kelly, esposa do pastor Luciano, querida, já conhecida por todos nós, o Marcos está aqui como psicólogo, vai nos ajudar nesse trilho para entender as emoções, pastor Sandro Vila, também conhecido de todo mundo aqui, inclusive no Alcance Mais já está batendo cartão, e a Suelen e o seu esposo, eles são líderes de célula, estão aqui para compartilhar conosco histórias inspiradoras, mesmo em meio a muita dor e perda, a gente vai entender então como que a gente tem que se portar. Vou começar então com a pastora Kelly. pastora Kelly, a gente sabe que existem algumas orações que a gente faz que são legítimas de fato, né? O Jesus, por exemplo, todo o ministério dele aqui na Terra, ele orou e as pessoas eram curadas, milagres aconteciam, própria profecia messiânica diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. A gente olha para a igreja de Atos e vê eles se movendo da mesma forma, com milagres, sinais e curas acontecendo, e nos nossos dias também não é diferente. No seu próprio ministério a gente conhece as histórias, pessoas sendo curadas, diagnósticos sendo revertidos, mas na sua vida particular ainda acontece, ainda tem uma resposta que não chegou nessa questão de doenças e enfermidades. Você pode compartilhar conosco? Posso, sim. Então, nós, na minha família, nós temos enfrentado uma situação que realmente nos pegou de surpresa, deixou o nosso coração muito entristecido. E eu já orei muitas vezes pela minha saúde fui curada, pelos meus filhos, realmente pelas pessoas, e meu pai, alguns anos atrás, ele começou a apresentar alguns sintomas de esquecimento, e isso foi se agravando, e hoje ele está em um quadro de demência, e ele ainda é jovem, tipo 72 aninhos, e isso começou já há uns quatro anos, um pouquinho mais. Então, nós vimos nosso pai indo embora, porque as memórias, isso é muito difícil de passar como família, mas meus irmãos também são cristãos, a minha mãe, então todos juntos nos unimos e já orávamos, desde quando os primeiros esquecimentos começaram a aparecer, nós oramos para que isso fosse revertido, mas até hoje isso não mudou, então hoje ele realmente não reconhece ninguém, ele tem um vocabulário muito curto, e eu me lembro de várias vezes que eu ia visitá-lo, ele mora no interior de São Paulo, e assim eu não conseguia segurar o choro, até um dia eu levei a minha filha junto para a gente ver o avô, e ela começou a chorar muito. E a moça era a cuidadora que estava ali com ele, e falou assim, querida, não chore, ele não lembra, ele não lembra de nada, ela falou, mas eu lembro. E aí eu falei, minha filha, você pode chorar sim, está tudo bem a gente chorar, a gente fica triste de ver aquilo, e agora no fundo do meu coração, hoje, depois de tantos anos caminhando com Deus, eu sei que ainda que a circunstância não seja como eu espero, isso não muda quem Deus é, para mim o caráter de Deus não é colocado em xeque, por causa de uma situação não ser revertida como eu gostaria, mas enquanto assopro de vida, eu não paro de orar, eu continuo ali declarando o milagre de Deus sobre a vida dele, e o cuidado de Deus, mas Deus é tão maravilhoso, que mesmo quando ele não faz aquilo que nós esperamos, ele nos surpreende com outras coisas. Então hoje meu pai, apesar de não ter a memória, o resto do corpo dele está tudo muito bem, e a gente sempre tem que olhar para a parte cheia do copo, e nós nos alegramos com isso, porque ele tem mobilidade, ele se alimenta, ele está forte, então não tem essa parte, então quando a gente o visita, ele não nos reconhece, mas a gente tem como família cristã que somos, declarado as bênçãos de Deus sobre ele, vemos a resposta e o favor de Deus no cuidado, nas coisas que Deus faz ao nosso redor, mas realmente a gente tem exercitado essa verdade, como está lá escrito em Abacuque 3, que ainda que a figueira não floresce, sabe, que é o livreira minta, que não haja alimento no campo, ainda assim eu louvarei, eu exultarei o Deus da minha salvação, que faz os meus pés como os da corça, e é nessa hora de dor que a gente prova isso, porque os nossos pés são colocados num lugar alto, e a gente consegue sobreviver, apesar da dor, apesar da tristeza, a gente continua adorando o Senhor, porque a gente sabe que ele continua sendo bom em todo o tempo, e a gente vai declarando para nós mesmos nessa hora, que os pensamentos deles são mais altos, que a gente realmente não consegue ver o todo, mas ele é bom, então essa é a situação que a gente tem vivido, e com os anos passando, a gente vai aprendendo a lidar, vai ficando, assim, não que fique menos doloroso ver a situação, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, a gente vai aplicando fé, até para que a gente consiga lidar com aquilo, e vai havendo crescimento, a gente vai se fortalecendo, hoje a gente já consegue lidar, sabe, cada vez que eu vejo, eu acabo, né, eu sempre o abraço, eu amo, ele continua sendo o mesmo pai, né, apesar dele não me, ele fala já várias vezes para mim, tipo, no começo eu chorava, eu me acabava, tipo, eu não tenho filha. Eu falava, oi pai, eu sou sua filha, ele, não, eu não tenho filha, eu, você tem sim, sou eu, né, agora eu falo, não tem, mas daí eu acabo brincando com ele, porque Deus dá uma graça, uma força, então eu chego, eu falo, quantos anos o senhor tem? Ele falou, a última vez que eu fui ver, ele falou, eu estou com 38, ele tem 72, mas aí eu falei, e eu, quantos anos que o senhor acha que eu tenho? Ele, não sei, eu falei, tenho 44, ele, você está velha, hein, eu falei, poxa, estou ficando velha, né, e ele estava super novenzinho ali com os 38 dele, e a gente vai aprendendo a idade, Deus vai dando graça, né, o amor não muda, e realmente a gente vai se fortalecendo em Deus, se a gente não mergulha para, sabe, no Senhor, para conhecê-lo, a gente não consegue ter essa questão de ter um olhar correto, né, de que o caráter dele é inquestionável, ele não muda, ainda que as circunstâncias que a gente queira que muda, né, não mudem, então tem sido esse exercício. Eu acho que essa é a chave para a caminhada de todo cristão, conhecer a Deus, e à medida que a gente se aprofunda em conhecê-lo, a gente tem esse descanso, sabendo que o caráter dele está acima de toda e qualquer situação, e a gente aprende a descansar, aprende a confiar, nada é automático, tudo a gente exercita, a vida é um processo, e a gente vai vencendo de dia em dia, de glória em glória, de fé em fé, não é? Sandro, pastor Sandro, existe uma armadilha que a gente pode também cair muitas vezes, quando a gente não tem a nossa oração respondida da forma como nós queríamos, porque nem sempre aquilo que a gente julga ser o melhor para nós, é o melhor de Deus para nós, né, e ainda mais numa questão dessa, onde há legitimidade na oração, eu posso e devo orar por cura aplicando fé, né, e essa oração não é respondida, então muitas vezes eu posso fechar o meu coração, me frustrar, e de repente não conseguir ter fé para continuar, né, então eu orei e não tive a minha oração respondida, eu me fecho e não creio para a próxima situação, então eu não oro mais, porque eu tenho medo, porque eu já tive uma negativa, dentro dos princípios da palavra de Deus, o que você pode comentar para a gente? É, há uma história na Bíblia muito parecida com o que a pastora que ele compartilhou, então você pega o que Davi viveu com o filho que nasceu daquela união com Bate-Serva, e a Bíblia fala que o menino ia morrer, e ele toma uma posição de começar a orar por aquela criança, e o final da história todos sabemos que a criança acaba morrendo, e a palavra de Deus fala que ele se posiciona, ele se levanta, ele se ajeita, ele se posiciona e segue com a vida, né, nós podemos cair na cilada, porque é uma cilada do inimigo, como a pastora também compartilhou, que o caráter de Deus não altera, não muda, Deus é bom, o tempo todo ele é bom, né, e a gente precisa entender qual é a nossa posição nisso, mas para entender a nossa posição nisso, a gente precisa conhecer o caráter de Deus e quem ele é, se ele é bom, ele nos sustenta, ele nos abandona no momento da dor? Não, a palavra de Deus nos mostra isso, a Bíblia vai dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a Bíblia também vai dizer que bem-aventurados é os que choram, porque serão consolados, então sempre haverá consolo, quando nós fechamos o coração, o que nós não vamos receber é consolo de Deus, o que nós não vamos receber é o descanso necessário para que a gente possa fazer uma retomada, para isso a palavra de Deus vai escrever em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que nós não somos dos que retrocedem, e a recomendação é que se nós retrocedermos, mesmo na dor, a palavra vai falar que nós vamos acabar nos perdendo, e aí a Bíblia também vai responder em Hebreus 11, 6, que nós precisamos nos lançar em fé, sobretudo crendo no caráter, no cuidado, no amor de Deus, porque ele é galado a dor daqueles que se aproximam dele, né, então é, nós não podemos simplesmente no momento da dor, é, negar o caráter de Deus, ou ainda achar que Deus esqueceu da gente, né, Deus é pego de surpresa? Não, né, Deus não é pego de surpresa, nós somos pegos de surpresas? Sim, e Jesus até nos preparou e você falou isso no começo, né, mas o que é importante lembrarmos é que em todas essas coisas que nós vivemos e Deus não é pego de surpresa, ele tem um plano para tudo, né, então se nós formos olhar para escrituras acerca do caráter de Deus, Jeremias 29, 11 vai responder que em nenhum momento Deus fez planos de mal para nós, Jeremias 29, 11, a Bíblia vai dizer que Deus fez plano de paz, para nos dar um futuro e uma esperança, eu costumo dizer que se eu conhecesse só esse versículo da Bíblia, já me sustentaria para muitas fases da vida, por quê? Se Deus fez plano para nós, né, ele sempre tem o melhor, porque os planos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos, então se os planos de Deus são bons, então ele nunca vai nos deixar só e ele vai fazer o possível e a palavra dele diz que para ele não há impossíveis, né, para que nós possamos então viver essa retomada no momento da dor, que é o que a pastora Kelly compartilhou, que foi aprendendo a lidar com a situação e eu acredito que nós vamos aprendendo a lidar com as situações da vida à medida que nós vamos buscando a Deus e recebendo essa graça que emana do trono da graça, recebendo essa misericórdia que emana do trono da graça, quando nós nos aproximamos dele e sobretudo reconhecemos que ele é esse Deus presente e amoroso e que quer nos auxiliar em nossas fraquezas. Então a gente concorda que as tempestades existem, o dia mau chega e o que a gente precisa sempre ter em mente é, Deus não foi pego de surpresa, Deus está no controle, ainda que a dor esteja aqui acusando, há um consolo, há uma esperança, eu gostei do que a pastora Kelly falou, que enquanto tiver o fôlego de vida aí ali no seu pai, você não vai desistir de orar, ainda que a resposta não aconteceu, já tem quantos anos? Mais de quatro anos. Não foi imediata, são quatro anos, não quatro dias, nem quatro meses, mas enquanto houver fôlego de vida, continuar aplicando fé, não desistir. E algumas histórias, como você bem mencionou, de Davi, o próprio Davi nesse caso, ele se botou em jejum e em oração por aquele filho que adoeceu, e mesmo com a sentença do Senhor, que veio acontecer, o filho dele morreu, aí então ele levantou daquele jejum, daquele tempo de oração e seguiu a vida. Então algumas situações, elas realmente se tornam irreversíveis, como essa de morte. A gente sabe que nós estamos aqui vivendo um tempo nesta vida, mas existe ainda uma glória eterna, que a gente vai experimentar. Então irreversível nessa vida, sem contar com a glória futura. E dentro disso, Suelen, eu gostaria que você compartilhasse conosco a sua história, que foi uma história irreversível, de luto, muito parecida ali com a de Davi, que perdeu um filho. Você conta para a gente? É, então, quando eu engravidei pela segunda vez, a gente descobriu que eram gêmeos, e, nossa, tomou conta a alegria da casa, enfim, dos parentes, dos amigos. E nós estávamos muito felizes, porque iam ser dois meninos, eles eram gêmeos idênticos. Só que na segunda ecografia que a gente fez, eles já apresentaram um quadro preocupante. Então um deles tinha uma restrição muito séria de crescimento, então ele não recebia o alimento nem o oxigênio suficiente que ele teria que receber para o crescimento dele. E seguiu todos os meses, assim, eu indo na maternidade, fazendo ecografia toda semana, e ao contrário de todas as gestações que você espera, aquele momento, né, chegar, a decografia, de você ver o bebê, para nós sempre foi um momento muito difícil, porque era sempre para ver se eles estavam vivos. Então os médicos, eles nunca deram a esperança para a gente, olha, eles estão bem hoje e eles vão continuar bem. Era sempre assim, vamos ver se eles chegam a 24 semanas. Ah, vamos ver se chega a 26. Então a gente sempre saía na pior expectativa dos médicos, assim. E foi muito complicado, toda gestação foi muito difícil. Mas ainda assim, as pessoas que perguntavam e cercavam a gente, perguntavam para a gente, daí tá tudo bem? Tá tudo bem, Deus vai fazer um milagre, nós estamos crendo. Mesmo com as notícias ruins ali, vocês continuavam nesse momento aplicando fé de que Deus iria intervir. Sim, na minha cabeça, no meu coração ia tudo dar certo. Em nenhum momento eu falei, não, vai dar ruim e não vai dar certo. Então assim, por mais que as notícias eram desesperadoras para nós, a gente sempre tentava aplicar a fé de que ia dar certo e de que eles iam ficar bem. Quando eu estava no quinto mês, mais ou menos, o médico na ecografia falou assim, olha, Suelen, ele tem uma degeneração no cérebro muito grande. Então mesmo que ele venha sobreviver, ele vai ter muitos problemas, muitos problemas. E ele chegou a cogitar, a gente fazendo ecografia, ele chegou a cogitar na possibilidade de a gente entrar na justiça para abortar um deles. Porque a gente teria essa condição. Então ele falou assim, você pode entrar na justiça e abortar um deles para ver se você dá a chance para o outro. E foi nesse dia que foi o mais desesperador para mim. Eu liguei para os nossos líderes, inclusive o pastor Sandra e a pastora Leslie oraram por nós nesse dia, porque foi um momento desesperador para mim. Porque eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu não quero ser egoísta de ter o Daniel aqui com tantos problemas. Então se o Senhor quiser levar ele, o Senhor pode levar ele. Só que você faz essa oração, você não tem muita noção na hora que você faz essa oração. Não, você faz, é o Espírito Santo que te conduz aquilo. Mas enfim, começou a seguir os meses. E no dia do parto, nem eu sabia, nem os médicos sabiam, nem o Elton sabia. Nós marcamos, nós fomos. Eu estava numa expectativa, eu estava muito nervosa, porque eu não sabia o que ia acontecer. Mas, quando ele tirou o Thomas, o Thomas chorou. E quando ele tirou o Daniel, eu não ouvi nada. E eu falei, ele está bem? Ele está bem? E o médico só fez assim para mim. Ele não tem batimento. E aquele momento, para mim, foi desesperador. Eu gritava na maternidade, eu chorava tão alto, que eu acho que todas as enfermeiras conseguiram me ouvir naquele momento. E eles foram muito rápidos. E já me acalmaram, me deram calma antes ali e tal. E quando as pessoas chegaram na maternidade para me consolar, era eu que consolava elas, na verdade. Porque todas chegaram muito desesperadas na maternidade. E eu falava, está tudo bem, está tudo bem. E uma oração que a gente fez assim, logo que o médico tirou o Daniel e percebeu que ele estava sem vida, a oração que eu e o Elton fizemos foi a oração de Jó. Deus nos deu. Deus levou ele. Então, bendito seja o nome do Senhor. Nós não vamos deixar de crer. Nós não vamos deixar de adorar. Nós não vamos deixar de amá-lo, porque ele tirou algo. É claro que vem os questionamentos. O porquê. Por que Deus deu dois? Se Deus não ia deixar os dois. Mas, em contrapartida, eu vejo o Thomas crescendo com uma saúde, com uma disposição que, se o Daniel talvez não estivesse junto para ajudá-lo a chegar onde ele deveria ter chego, talvez ele não estaria aqui com essa saúde. Porque também os médicos falaram que ele teria muitas doenças. e, enfim, problema de vista, problema de audição, ele tem uma grande chance de ter down, ele tem uma grande chance de ter autismo. E ele não tem nada. Ele é perfeitamente saudável e lindo. Às vezes eu olho para ele e falo, meu, nem parece que essa criança nasceu de mim. Ele é muito lindo. Então, a gente começa a perceber, depois do choro, depois do luto, depois do desespero, as coisas boas. Aquilo que Deus realmente deixou de bom e deixou de bênção em meio ao luto, ao choro, ao desespero e à dor. Foi um não muito grande. Mesmo aplicando fé durante a gestação toda, não desistindo de batalhar em oração, no final foi um não que a circunstância trouxe para vocês. E, Marcos, sobre isso, diante de um não como esse, é natural do ser humano algumas defesas emocionais. A gente aciona algumas defesas emocionais. E a questão do luto, a gente sabe que é um processo, como ela falou. Ainda que a oração foi de entrega, a consciência que a família tinha em Deus, de saber o Senhor deu, o Senhor levou, isso não anula nunca as emoções, o emocional e o processo do luto. É como se a verdade que a gente conhece no espírito anda alguns quilômetros à frente das nossas emoções. Parece que a gente sempre tem que arrastar a emoção para a verdade espiritual que a gente conhece. E, nessa questão do luto especificamente, perguntas como o que esperar desse momento, ou como a gente pode superar. Existem limites dentro do próprio luto que a gente precisa respeitar para que o luto não gere ainda danos maiores. Então, a gente queria ouvir na perspectiva da psicologia mesmo, de como lida com as emoções, à luz da palavra, claro. Mas nos fala um pouco sobre o processo de luto. Ok. Primeiro, entender que o luto é um processo natural do ser humano. Nós passamos por diversos lutos a nossa vida inteira. E tem diversos tipos de luto. Lutos menores, de coisas até que você perde, que você gosta, de objeto, até coisas maiores, como a perda de um ente querido. Mas isso é natural. Não adianta a gente querer viver sem ter um luto. Então, a gente precisa, primeiro, entender que isso faz parte do ser humano. Para a gente aprender a lidar e dar espaço para que isso possa fluir dentro de nós. Senão, muitas vezes, a gente contende mais as emoções e isso nos congela emocionalmente e acaba nos travando e gerando outros sintomas. Dentro do que você falou, um processo de luto, a teoria mais aceita é da Elizabeth Ross e ela fala que o luto teria cinco etapas. Lógico que isso não é estanque. Cada pessoa vivencia de uma forma. Não necessariamente você vai viver todas e não necessariamente também nessa sequência. Mas ela traz que as etapas seriam. A primeira etapa é negação. Então, a tendência nossa diante de uma notícia por exemplo, como a Suellen recebeu é você ficar anestesiado. Você quase não acredita. É como se fosse um sonho. E você não aceita muito bem aquilo. E leva tempo. E normalmente, então, a partir desse primeiro momento que é a negação, você tende a sentir raiva. Um processo de raiva, às vezes um sentimento de culpa. Um processo até de revolta. Você se revolta com Deus e começa a perguntar por quê. É normal isso. Você questionar. Até ouvi de um paciente essa semana falando assim que eu faço tudo tão certo. Por que determinada coisa acontece comigo? Então, tem coisas que a gente não tem resposta. E é necessário a gente entender porque é um processo onde você está começando a aceitar o que está acontecendo com você. E aí, do processo da raiva, a gente tende a entrar em um lugar de negociação ou barganha. A gente começa assim, ah, Deus me coloca no lugar. Ah, me permite pelo menos viver ou ver até determinada fase da vida. Então, a gente começa a tentar negociar porque a gente ainda não caiu a ficha de que aquilo é algo irreversível. E aí, depois da negociação, vem a fase da tristeza ou depressão, onde é como se as fichas já estão praticamente caídas, mas ainda não caíram completamente. Você está aceitando melhor aquela perda, mas aí começam a vir os sentimentos. Essa é uma fase muito importante para que não seja abortado. Porque muitas pessoas, às vezes, não se permitem, até muitas vezes no meio cristão, como se ela não pudesse sentir. Isso é um erro. Você vê que o próprio Jesus chorou. Davi também. A Bíblia fala do tempo de choro. Há um tempo. Então, é necessário passar por esse momento, se permitir sentir, colocar para fora, chorar o que for necessário chorar. Porque conter isso, muitas vezes você vai prolongar esse luto por muitos anos. Eu tenho pacientes que eu já atendi com 20, 40 anos enlutado. E você olha assim, você fala, mas como? Porque não se permitiu passar pelos processos. Às vezes está lá na primeira fase, ela nem aceitou que perdeu. Está negando ainda. Está esperando uma paciente falar para mim, chega em casa, eu fico esperando meu filho chegar. Então, ela ainda nega o fato. E aí, a última fase, que é a aceitação, que é onde você reconhece que perdeu. Então, você está contabilizando aquilo, mais ou menos como a pastora Kelly falou. Começa a aceitar o pai naquela situação. Na condição. Eu costumo dizer assim, aceitar não é concordar. Aceitar é reconhecer. Isso é um fato. Não é que eu concorde, não é que eu gostaria que fosse dessa forma, mas eu reconheço. Nesse momento, está assim. E como que eu lido dessa forma? Então, reconhecendo esse momento de vida dessa forma, como que eu lido? Quais recursos que eu tenho para lidar com essa situação? Muito bom. Então, talvez o melhor mecanismo para as nossas emoções seja realmente se deixar conduzir por esse processo para que ele tenha um fim. Como você comentou, de um paciente de 40 anos e ainda em uma fase de negação. Então, por mais que a gente, naquele primeiro momento do trauma, do impacto, rejeite aquela realidade, é muito importante ter um coração quebrantado diante de Deus para que o próprio Espírito Santo, que é o nosso auxílio, é a nossa ajuda, é o nosso conselho, nos conduza dessa forma para que a gente consiga fechar um ciclo. Passora Kelly. Para todos os tempos da nossa vida, nas tempestades, nas bonanças, a palavra fala, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Às vezes, o ser humano, quando ele sente esse baque da vida, ele fala, se Deus ora e não vê uma resposta imediata, não vê mudando, muitas pessoas já ouvem falar, parece que Deus não me ouve, eu prefiro acreditar que Ele não existe do que acreditar que Ele não se importe comigo e não interfira. Então, algumas pessoas acabam se distanciando e isso é você correr para o lado errado. A gente tem que correr realmente para a presença de Deus, porque quando a gente vai para esse lugar, a gente vai conseguir viver as tempestades com leveza. Isso é possível? Sim, isso é possível. Porque quando a gente vai para a presença dEle, é a chance que nós temos de manifestar o fruto do Espírito. E a Bíblia fala que esse fruto, que é o fruto desse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, vai nos trazer paz, alegria, e um conjunto de gomos desse fruto, a bondade, a benignidade, a paciência. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que é uma pessoa de Deus, passando por um perrengue, por uma situação que você fala, meu Deus, olha lá, a pessoa está sorrindo, é possível? No meio de um aperto, no meio de um luto, eu já vi muitas pessoas falando, eu vou chorar, mas vou sentar e vou chorar. Quando a minha avó morreu, eu falei, gente, eu vou chorar, porque eu amava muito, então eu sentei e chorei. E aí, depois daquilo, eu falei, amém. A hora que acabou o meu choro, esgotei até a última lágrima. Eu falei, glória a Deus, porque Deus deu uma vida maravilhosa. E eu falei, Espírito Santo, eu estou pronta. Já vem trazer a tua paz, a história da tua alegria. Eu lembro que, quando o meu sogro faleceu, a gente teve um momento de chorar também. O pai do pastor Luciano. E a gente estava na mesa. E aí a gente já tinha chorado bastante. A gente já tinha ido para o velório. E eu me lembro que, depois de algumas horas, a gente começou a brincar na mesa. E a minha sogra, uma mulher de Deus, ela falou, Nossa, estamos rindo. Mas será que a gente pode rir? E aí a gente riu mais ainda. A gente falou, olha, a gente pode rir. Porque o Espírito Santo, sabe, ele nos traz essa alegria. E a gente sabe que o Senhor é soberano. Ele decidiu o momento de recolher a vida do Juarez. Então, está tudo certo, sabe? Foi um riso que brotou desse fruto mesmo do Espírito Santo. Então, é possível, sim, viver com leveza as tempestades. Eu lembro que uma vez a gente estava no rio, no norte do Brasil. E a gente estava andando bem na garupa do barco. Eu não sei explicar a parte do barco, mas a parte de trás era um tipo hidromotor. Então, ele meio que balançava. E começou meio que uma tempestade. Eu não sabia a gravidade do momento nem da tempestade. Eu estava com as crianças. E cada vez que o barco pulava, a gente fazia... E aí, depois, quando a gente chegou no destino, eu vi que o cara que estava conduzindo ali o barco, ele estava meio branco, assim, meio... E aí ele falou, nossa, foi muito perigoso isso, né? Ainda bem que vocês não sabiam disso, porque vocês estavam tão felizes lá, né? E a gente brincou de falar, ignorância às vezes é uma bênção. Mas, na verdade, a gente passou a tempestade brincando. Mas não é o fato de ser ignorante. É o fato de ser conhecedor da verdade. Na vida real, quando a gente conhece... Às vezes, você vai passar fazendo U e as pessoas vão olhar e vão falar, meu Deus, essa pessoa é estranha. Ela não está desempregada? Ela não está de luto? Mas ela está feliz? É porque o Senhor gera isso em nós. Então, a gente precisa buscar, sabe? E eu já vi vários casos. Eu tenho uma tia que teve um filho especial que dependia muito dela. E ela tinha uma alegria na vida. E eu lembro que, em algumas férias, eu ficava alguns dias com ela. E ela lidava com aquele filho especial que era totalmente dependente. Os médicos deram pouco tempo de vida. Ele já estava com 17 anos na época. Eu lembro que ela falava, ah, Fernandinho, que era o nome dele. Ela falava, Fernandinho, Fernandinho. E ela levava com leveza toda aquela situação. Eu ficava olhando. Às vezes, eu falava, como ela consegue? Como ela consegue sorrir, brincar e ter todas aquelas situações repetidas todos os dias de um cuidado de um rapaz grande, pesado, já numa cama que praticamente ele não fazia nada. Ela tinha que fazer tudo por ele, mas era gostoso estar com ela. A ponto de eu pedir sempre para o meu pai. Eu quero ir lá ficar com a minha tia. Eu quero ficar com a minha tia. Porque a gente chorava de rir. Ela fazia, sabe, as coisas. Então, é possível, sim. E a gente precisa buscar isso. Porque senão, às vezes, passa uma vida toda. E a gente ficou ali só agarrado no problema. Numa dor. Numa dor. Numa luto. Numa tempestade. E a gente faz como a Garnet. Que ficou ali no deserto, achando que o filho ia morrer. E tinha um poço bem perto dela. Logo ali. Então, assim, Deus vai trazer provisão nas nossas tempestades, nas nossas dores. Em meio à nossa luta. E Ele pode, sim, reverter isso no nosso interior. Amém. Dá para passar a tempestade com tranquilidade. Com tranquilidade tamanha. Que o próprio Senhor Jesus dormiu no barco em meio a uma tempestade. E Ele conseguiu dormir ali porque Ele conseguiu descansar, sabendo que Ele tinha um Pai. Um Deus que tem o controle de todas as coisas. Mas nós, seres humanos, um pouco mais normais do que Jesus, apesar de que a nossa carreira é essa. O desejo do Senhor é que sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Estamos todos trabalhando com isso. Mas a verdade é que, às vezes, a gente tem uma natureza dentro da gente completamente humana. E, diante de um não, muitas vezes, pastor Sandro, a gente se fecha. E isso a gente vê inerente ao ser humano. A gente pode olhar para uma criança, por exemplo, recebendo um não dos pais. Posso comer a bolacha antes do almoço? Não. Pronto. Algumas reações começam a acontecer ali. E a criança chora, se joga no chão. Talvez um senso de injustiça. Nossa, isso está acontecendo comigo? Que injustiça. Você comentou mesmo que alguém respondeu. Eu levo a vida tão numa boa, eu faço tão tudo certo. Por que acontece comigo? Então, esse senso de injustiça. Quando a gente permite que isso entre dentro do nosso coração, muitas vezes, até inconscientemente, a gente coloca a bondade de Deus em xeque, algumas vezes. E, dependendo da reação e do que a gente cultiva no coração, a partir de um trauma, isso pode nos afastar do Senhor. E como a gente pode se blindar espiritualmente acerca disso? Como não nos afastarmos de Deus, nos prendermos nesse senso de injustiça? Aconteceu comigo. Como que a gente pode lidar com isso, pastor Sandro? Enquanto o Marcos falava sobre esses estágios do luto, e dentro desses estágios, a gente pode lidar com a situação da negação. E é muito comum. Porque a negação, ela vai fazer isso. Ela vai fazer com que você não aceite aquela situação, e logo você já vai falar, isso é uma injustiça. Isso não poderia estar acontecendo comigo. Mas a Bíblia, ela é poderosa porque a palavra do Senhor fala que ela tem a capacidade de nos restaurar. Então, a Bíblia, ela sempre vai ter pra nós um processo de restauração. Ela sempre vai nos oferecer isso. A respeito dessa questão da restauração, pra não se afastar, por exemplo, da presença de Deus com um sentimento de injustiça, a gente precisa lidar com esses mecanismos emocionais. E a Bíblia vai apontar. Então, o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai falar assim, Despojando-vos do acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, e qual é poderosa para restaurar a vossa alma. Então, existe um processo. Então, se eu abraçar essa frustração, ou essa derrota, de tal modo que não existe saída pra mais nada, então eu vou me afastar de Deus. É inevitável. Por quê? Porque a base disso é injustiça. Eu não poderia estar passando por isso. E nós vemos, e você colocou, né, Marcos, que tem muitos cristãos que eles não querem passar por adversidades. Eles acham que eles devem ser blindados o tempo todo. E nós já falamos aqui que isso não é verdade. A vida cotidiana, ela vai sempre nos apresentar desafios a cada momento. Mesmo uma criança, a razão da gente dizer pra ela não, por exemplo, ela não pôr o dedo numa tomada, é porque nós vamos saber que ela vai sentir dor. Então, se ela desobedecer, ela vai colher o dano da desobediência. Mas a gente sempre procura antecipar pra que essa criança possa, então, amadurecer na obediência dela e não sofrer o dano daquilo. E não é diferente conosco quando a gente lida com situações ou circunstâncias e a gente não lida com ela com aceitação. Então, abraçar a derrota não é sinônimo de total derrota. Abraçar a perca não é sinônimo de total perca. E a palavra de Deus vai dizer isso. Então, o processo seria mais ou menos assim. Se existe um acúmulo de maldade que é fruto de uma injustiça, eu preciso me despir dele. O que é me despir? É chegar realmente diante de Deus e Davi fez isso. Ele nos ensinou isso. O Salmo 51, versículo 6, ele diz assim que Deus se agrada da verdade do íntimo. Então, o que é a verdade do íntimo? É, às vezes, chegar diante do Senhor e abrir o coração e dizer Senhor, eu não entendo isso. Por que eu estou passando por isso? Ou, eu não gostaria de passar por isso. Eu não gostaria de estar vivendo o que eu estou vivendo. E aí, Davi vai dizer que o Senhor ensina, então, a sabedoria ao coração. Nesse mesmo verso. Então, o que acontece? Se nós não formos para Deus para lidar com o acúmulo de maldade gerado pela essa ideia de injustiça, essa palavra vive e eficaz que habita em nós e que é poderosa para restaurar nossa alma não vai operar a restauração. Não vai operar a cura. E o único modo para que essa palavra possa operar a cura é, sobretudo, trazer para diante de Deus aquilo que se tornou uma maldade, uma dor, uma ferida, um senso de injustiça para que, então, Deus possa, por meio da palavra dele, nos restaurar. Uma coisa interessante também, e eu quero acrescentar isso na Bíblia, o Salmo 23, do 1 ao 4, a gente vai ver, ele começa dizendo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai dizer, ele me guia para o pasto dos verdejantes, para as águas calmas, para as águas tranquilas. Mas ele também vai dizer assim, nesse mesmo capítulo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, a palavra do Senhor vai dizer que Ele está conosco. Então, eu acredito que uma pessoa que seja a esse estágio, chegue a esse lugar de injustiça, ou de achar que aquilo é uma injustiça, ela não percebeu que Deus esteve com ela o tempo todo enquanto ela estava sofrendo. Ou ela não teve a ideia de que não foi Deus, Deus não está celebrando ali a dor, Deus está chorando junto, vamos dizer assim, a palavra de Deus, Deus quer consolar, Deus quer restaurar. Então, o Senhor ali está junto. Nós, como cristãos, nós precisamos entender, sobretudo, que nós vamos passar por essas aflições. e o jeito certo de lidar com isso é realmente abrir o coração quando nós sentimos a dor, quando nós sentimos a derrota ou a perca, e a palavra vai nos garantir. Romanos capítulo 8 vai falar que em todas as coisas somos mais que vencedores. Então, o que nós não podemos deixar entrar no nosso coração é uma ideia de injustiça, de que Deus foi injusto, ou de que algo que aconteceu foi injustiça, porque se isso acontecer, inevitavelmente, haverá um afastamento da presença de Deus e logo da graça que nos sustenta em meio à dor. Então, a gente precisa cuidar muito dessa noção e despojar da dor logo de uma vez, mais uma vez, lembrando, chegando ao trono da graça para a gente receber essa graça em termo oportuno. Amém. Suelen, eu quero que você comente ainda, depois que vocês viveram, então, a fase do luto, essa reabilitação de colocar as emoções em ordem, como que foi para a família, você e o seu esposo, ainda mais que vocês tinham um outro bebezinho ali para cuidar. Quero que você comente, mas, antes disso, pessoal que está aí conosco no chat, nos acompanhando através das redes sociais, se você tem alguma pergunta para nos fazer especificamente ou para algum de nós que estamos aqui a respeito desse tema que estamos falando sobre tempestades da vida, sobre os reveses que nos chegam, se você tem alguma dúvida, você pode colocar aí que o pessoal vai filtrar e mandar para a gente, para que a gente possa colaborar com você, edificar a sua fé, e juntos aqui, a gente está aqui para edificarmos uns aos outros, então, coloca aí se você tem uma pergunta. Suelen, conta um pouquinho desse pós-trauma, como que foi para vocês, como que vocês se permitiram Deus trazer de novo vocês para o centro, essa reabilitação para continuar a vida? Eu me identifiquei muito com o que o Marcos falou, porque, realmente, existem as fases, para mim, particularmente, eu levei um tempo para chorar muito, porque eu tinha um bebê prematuro que eu precisava cuidar, então, eu sabia que eu não podia me desestabilizar emocionalmente, porque ele precisava do meu leite, ele precisava dos meus cuidados, eu tinha uma criança em casa, que é o Benjamin, que é o mais velho, ele precisava de mim, então, eu levei mais ou menos uns cinco meses para chorar desesperadamente, assim, e, nesse processo de chorar desesperadamente, foi bem o que o pastor Sandro falou, eu cheguei perante Deus e eu me despi, eu falei tudo o que estava engasgado desde aquele dia na maternidade, tudo o que eu queria falar para Deus, tudo o que eu achava injusto, tudo aquilo que, né, poxa, eu não ia ter oportunidade de amamentar o meu filho, eu não ia ter a chance de ver ele crescer, né, o porquê que Deus tinha colocado os dois, se ele teria intenção de levar um, e só depois que eu consegui fazer isso, que eu consegui, assim, derramar, literalmente, a minha alma diante de Deus, foi que eu consegui dar o passo seguir, que eu conseguia voltar a orar, que eu conseguia voltar a fazer meu devocional, porque até então eu não conseguia, eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais chegar diante de Deus e falar, pai, eu não conseguia mais, porque aquilo era muito difícil para mim, então foi um processo bem doloroso, porque eu tinha que me manter forte por outros, mas quando desmoronou também foi, assim, foi como tirar um esparadrapo, porque, lógico, eu ainda choro, né, a data de aniversário do Thomas ainda é difícil, né, mas ao contrário do ano passado, que eu chorei uma semana, eu fiquei mal uma semana, que foi o primeiro ano dele, esse ano não, esse ano eu chorei, assim, eu levantei, eu chorei, assim, uns 10 minutos, eu fui tomar banho, falei assim, agora é hora de celebrar a vida dele, é a data para celebrar a vida dele, de como ele está, de como ele está bem, e eu acho que o processo, assim, foi, lógico, doloroso, né, mas o que me deu, assim, um, porque o que acontece, você perde alguém, você chora no momento, mas você quer mostrar para os outros que você está bem, então você aparece para os outros, perguntam assim, ah, Sueli, você está bem? Estou bem, é, tua família está bem? Aham, está todo mundo bem, mas na verdade, internamente, você não está, e eu lembro nítido, assim, nítido, lógico, né, faz dois anos, faz pouco tempo, o pastor Luciano estava pregando num domingo, e ele deu um daqueles cultos sobre fé, daquele, assim, que você sai quicando pela porta, e eu saí, assim, eu entrei no carro, eu olhei para o Elton, falei assim, está tudo errado, está tudo errado, porque eu não sinto mais o que eu deveria sentir numa palavra dessa, então tem alguma coisa errada, Deus sempre falou muito comigo através de sonhos, então eu comecei a ter sonhos, sonhos, sonhos que eu estava na maternidade, sonhos que eu estava tendo outro bebê, com o mesmo médico, na mesma situação, e eu chorava, e eu chorava, e aquilo era Deus falando para mim, coloca para fora, coloca para fora, enquanto você não colocar tudo isso que você tem para fora, você não vai conseguir dar o próximo passo, então assim, hoje eu percebo que tudo aquilo que a gente passou, é para edificação de outras pessoas, eu vejo muitas pessoas, muitas amigas, conhecidas, que perdem, que tem um aborto espontâneo, e eu sei o que falar, embora eu não queira falar, mas eu sei o que falar, olha, vai passar, agora é doloroso, agora você chora, mas daqui a pouco você vai levantar a cabeça, e vai dar tudo certo, Deus vai mostrar as maravilhas do que você não consegue ver agora, e os milagres que você não consegue ver agora, tanto um dos milagres foi que quando o médico disse que abriu a minha barriga, o líquido amniótico estava transparente, ele falou, Suelen, eu não tenho como afirmar quando o Daniel morreu, eu acredito que tenha sido um dia antes, porque eles deram uma diminuída na mexida, só que como eles eram da mesma bolsa, um mexia, o outro mexia, eu fiquei tranquila, falei, amanhã eu vou para a cesárea, então está tudo certo, o médico falou assim, Suelen, se ele tivesse falecido há um tempo atrás, eu tivesse aberto a tua barriga, o líquido que provavelmente já estaria contaminado, teria matado o Thomas e teria matado você, então assim, são coisas que na hora do desespero, você não vê o cuidado de Deus, você vê o depois, porque depois a gente foi conversar com o médico, o médico falou, vocês tinham aí 5, 2% de chance de sair bem, porque geralmente quando o bebê falece, a gente induz o parto para ser um parto normal, porque o líquido não pode vazar por dentro, senão você ia morrer de uma infecção generalizada, então quando a gente consegue realmente passar pelas fases do luto e ver Deus em todas elas, independente da nossa situação por dentro, a gente consegue ver o cuidado e a mão de Deus em cada detalhe. Depois da tempestade, então a gente consegue encontrar o objetivo pelo qual ela aconteceu também. Sim. E lembrando que o fator tempo é muito importante. O tempo cura também, o tempo sara, o tempo acalma, é um fator que Deus usa a nosso favor também para que a gente consiga superar. Marcos, vou fazer uma pergunta que chegou aqui para a gente através do chat. A Gisele Santos Gonçalves perguntou assim, em que momento a pessoa deve procurar ajuda psicológica e não ficar só buscando espiritualmente? Acho que dentro dessa questão do tempo, dos limites para a situação do trauma, então, quando que a gente pode identificar? Puxa, eu preciso de uma ajuda profissional também. ótimo, ótima pergunta. Dentro da literatura, a gente entende que se o luto, ele se estende para o adulto mais de 12 meses e para a criança acima de 6 meses, e se o luto, ele se torna o centro da vida da pessoa. Um fator que eu gosto de avaliar é a questão do sofrimento. Se ela está sofrendo demais, tem um momento de choro, como a Suelen colocou, mas se aquilo começa a interferir na vida da pessoa, ela não consegue voltar a trabalhar, o pensamento dela só fica voltado à perda, ela não consegue pensar em outras coisas, como a Suelen disse, não consegue, às vezes, dar atenção para o outro filho, fica vivenciando demais esse luto. E a questão do próprio sofrimento. Eu costumo trabalhar assim que é a questão do transtorno. Se algo te transtorna e te impede de fazer coisas que normalmente você faria, esse é o momento, ou já passou do momento de buscar ajuda psicológica, um atendimento especializado para te ajudar a passar por esse processo e, em alguns casos, até entrar com medicação. Quando a gente... A prisão, ela nunca vai ser de Deus. O Senhor Jesus, Ele conquistou para nós esse lugar de liberdade. Então, todas as vezes que a gente está aprisionado a algo, a um fator do tempo, a um trauma, até a uma pessoa, a gente precisa muito em Deus quebrantar o coração para entender e ter a humildade de procurar ajuda profissional, muitas vezes. Talvez, no nosso meio evangélico e essa questão da espiritualidade que a gente coloca muitas vezes, a gente precisa lembrar que nós somos um ser completo. O Senhor nos fez assim, a imagem e semelhança dEle, sendo corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa parar de dividir as coisas. O que é espiritual? O que é carnal? Nós somos seres íntegros, seres inteiros. Então, se eu estou precisando de ajuda, eu posso humildemente reconhecer isso e buscar ajuda profissional. não é? E o que é interessante para isso, a Bíblia vai falar justamente sobre essa perspectiva. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 523 que o Deus de paz o santifique. Ele vai dizer corpo, alma e espírito. E muitas vezes nós cristãos, e a sua grande maioria acho que vai por esse caminho, acho que até por uma questão de negação, ela lança a mão só da espiritualidade. e aí ela, não que não deva partir para isso, nós já falamos aqui que no momento de luta você jejua, você ora, você continua buscando a Deus, você continua chegando ao Senhor. Mas há um momento que só isso não é suficiente porque tem fatores emocionais envolvidos. E dependendo do tipo da dor, do sofrimento, eu vou desenvolver a minha fé, a minha espiritualidade, mas há mecanismos emocionais que a palavra não descreve com clareza. A fé nos sustenta para continuar crendo nesse Deus que interage conosco, que tem consolo, que tem graça e que tem o favor dele para com as nossas vidas. Porém, há situações emocionais que se você não procurar muitas vezes um profissional que o próprio Deus colocou ali para nos assistir nas questões emocionais, isso vai virar não só uma situação de ferida emocional, mas vai desencadear certamente doenças psicosomáticas. E aí você pode fazer depressão, você pode desenvolver ansiedade. Então, esse recurso de lançar a mão do profissional é muito importante. A gente não tem que negar as nossas dores emocionais. A Bíblia não fala em nenhum momento que a gente tem que negar. Tanto que a Bíblia vai dizer que o choro dura uma noite. Então, a gente tem que parar de querer ser super espirituais, entendendo sobretudo que nós continuamos sendo humanos. Deus nos ama nas nossas fraquezas e nos assiste nela. Porém, ele nos dá esses recursos também para que a gente possa lançar a mão. Então, se você está passando por uma situação difícil, ouse crer em Deus. Mas também, se você vê que você está lutando, nadando contra a correnteza e você não sai do lugar, a Bíblia diz, confessar as nossas culpas uns aos outros para serem curados. Muitas vezes, a gente vai até o nosso líder e a gente faz aquilo. Essa confissão vai trazer uma medida, às vezes de alívio, mas você às vezes não consegue sair. Então, quando você procura um psicólogo, e nós sempre recomendamos um psicólogo cristão, uma psicóloga cristã, porque vai falar a mesma linguagem de crença, a mesma base de crença que você. E realmente vai ficar numa linha que você não vai se sentir chocado no conselho. Mas você confessa a sua culpa, a sua dor para alguém que vai ter, estudou sobre algumas coisas que vão te dar um suporte diferente. Às vezes, algo que você demoraria muito mais tempo com a ajuda de alguém, você vai economizar o tempo ali, vai sair mais rápido. Só que a gente precisa lembrar que a gente serve um Deus soberano. Eu já vi pessoas simples que passaram por lutas, mas ousaram mergulhar em Deus. E o Espírito Santo sabe que trouxe toda a cura, todo o processo. Esses dias eu ouvi uma história tão linda de alguém que estava no interior do Nordeste sofrendo com algo físico e os médicos não descobriam e ela foi orar, o Espírito Santo deu o diagnóstico para ela. Ela anotou no papelzinho, não sabe nem o que era. E aí, quando levou para o médico, ele falou, poxa, mas como você descobriu? Ela falou, o Espírito Santo me falou. Então, eu sou dessas crentes mesmo, sabe? Eu creio que Deus pode vir e mudar e eu quero convidar você a ousar crer no Deus que você serve. Não fique sozinho, não se isole. Se você está no meio da tempestade, garre o que você tem por perto. Compartilhe com as pessoas que com certeza você vai poder também ser ajudado nisso. Porque às vezes é só a gente despressurizar. Quando a gente fala da dor, já traz um nível de alívio. Então, não fica sofrendo sozinho, mire um tempo, sabe? Se coloque e fale, não, eu tudo bem, estou sofrendo. Acontece, a gente não é de borracha, Deus nos fez assim, sabe? O sofrimento faz parte. Mas, sabe, realmente assim, faça uma estratégia. Tudo bem, agora eu estou mal, mas eu vou estar bem logo, em nome de Jesus. E vem, Senhor, me ajuda e vai, procura quem você tiver realmente ali. Então, a gente crê que se você está nessa situação, no meio da tempestade, o sol vai brilhar de novo, em nome de Jesus. Então, fique firme com Deus e mergulhe para que você possa conhecê-lo, porque Deus, Ele é amor e Ele não quer andar longe de todas as pessoas, de todas as criaturas. Ele nos quer como filhos próximos. E eu tenho certeza que se há uma ferida no teu coração, Ele vai te curar, em nome de Jesus. Então, creia que o sol vai brilhar de novo, em nome de Jesus. Amém. Marco, você quer fazer uma última consideração? Aproveitar e divulgar o teu Instagram, as tuas redes sociais, para quem quiser tirar dúvidas, ou até mesmo marcar um horário com você, como profissional? Obrigado. Primeiro, agradecer esse espaço. Eu acho muito importante, e sempre quando eu tenho oportunidade de estar aqui, valorizar, que é isso, é reconhecer essa parte, dessa tríade, que é corpo, alma e espírito, reconhecer que o ser humano tem a parte emocional. Eu gosto de dizer que o ser humano é o ser que sente. Se a gente deixar de sentir, a gente deixou de ser ser humano. Se a gente é feito imagem e semelhança de Deus, Deus sente também, Deus ama, Deus sente raiva, Deus se ira, o Espírito Santo tem ciúmes, saudades de nós, então, são coisas do ser humano. E eu acho muito legal ter espaços como esse que permitem falar, desmistificar algumas coisas, poder olhar a gente numa visão sistêmica como uma pessoa, um ser humano integral, que a gente não divide só espírito, só alma ou só corpo, elas se entrelaçam, e uma acaba influenciando a outra. O teu emocional é um limite para o espiritual, o teu espiritual acaba sendo um limite para o emocional e assim por diante. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui. Meus canais no Instagram é Marcos Coelho Cipione, YouTube, eu tenho um canal psicologia do dia a dia e no Facebook também. Qualquer coisa pode me acessar lá, tem alguns vídeos que eu trago conteúdo sobre emoções, sobre a minha experiência em consultório, tenho trazido alguns vídeos falando sobre os temas mais comuns que eu abordo nesses quase 10 anos de atendimento, o que tem surgido na clínica. Então, é isso. Obrigado. Amém. Eu gostaria de agradecer a pastora Kelly e a Suelen que compartilharam conosco essas histórias incríveis, inspiradoras. Agradecer você por esse panorama profissional que nos ajuda a prosseguir. Pastor Sandro, obrigada por todo o contexto bíblico também que nos chama para o centro e para a realidade da nossa existência. Lembrando que as tempestades e os revéses da vida estão para todos. não há como escolher eu passo ou eu não passo por aquilo. Não há maldade no caráter de Deus. A maldade não nasce no coração de Deus. Nós conhecemos o Senhor e prosseguimos em conhecê-lo. E sabemos que Ele é bom o tempo todo. Ele é fiel o tempo todo. Mas a vida está aí para ser vivida. O mais importante sempre é lembrar que nós temos o socorro bem presente na hora da angústia. o Senhor se faz presente. Ele nos deixou uma porção divina que é o Espírito Santo dEle que habita dentro de cada um de nós que decidiu viver essa vida em Cristo, em Jesus e esse auxílio está aqui para todos nós. Amém? Você crê nisso? Especialmente nesse tempo que estamos vivendo tão diferente, tão particular para o planeta Terra. Nós precisamos aplicar essa fé de que tudo está no controle e no governo de Deus. A gente pode descansar e pode prosseguir para o nosso alvo que é Cristo. Tenha uma boa noite, uma ótima semana. Não deixe de se comunicar conosco através das redes sociais. Nós estamos com os nossos atendimentos por enquanto ainda permitidos pelo governo. Então, se você precisa, passa aqui, agenda conosco. Estamos aqui para servi-los, para ajudá-los a enfrentar o que quer que seja. Amém? Deus abençoe. Boa noite.